Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Nós vimos algumas correntes psicológicas, as principais, Gestalt, Skinner, no materialismo histórico dialético, psicologia cultural, e estamos com a Piscanás já há alguns vídeos. Falei da biografia do Sigmund Freud, conceito de histeria, como a Piscanás surgiu, eu falei também um pouquinho a respeito das instâncias psíquicas, do id, do ego e do superego, e na aula passada eu comentei com vocês acerca da interpretação dos sonhos e os desdobramentos dessa importante obra para o conhecimento da psique humana, enfim, de como funciona o sistema mental da criança, do adulto, das pessoas em geral. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. Outra obra que vai de encontro com essas instâncias psíquicas, né, afinal a Piscanás, ela é estudada em formação docente, principalmente pela contribuição teórica que ela dá acerca do inconsciente, acerca dos conflitos, e por esse motivo que nós debruçamos sobre a teoria freudiana. Eu mandei uma apostila para vocês, intitulada Aula 10, A Piscanás de Freud, parte 4. Teremos cinco apostilas, estamos na penúltima. O título, o subtítulo, aliás, da obra que eu vou comentar com vocês é sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Resumidamente, falando bem grosseiramente aqui, vou ler as passagens e vai ficar melhor explicado, a psicopatologia da vida cotidiana são os chamados atos falhos. Sabe quando você troca um nome, você vai chamar uma pessoa e chama outra? Quando você tropeça ao fazer alguma coisa que você não queria fazer? O Freud interpreta cada um dos atos da vida do ser humano. Tem até um ditado popular, Freud explica tal coisa. Ou seja, cada elemento da vida humana é interpretada por Freud para tentar ter um acesso a esse inconsciente que parece nos escapar. Se na aula passada eu comentei que ele interpreta os sonhos para entender um pouco sobre a vazão inconsciente que o sonho permite, agora ele interpreta os atos falhos para chegar nessa repressão inconsciente que os atos falhos nada mais seriam do que uma tentativa do nosso inconsciente de mostrar que está presente, de mostrar que não quer fazer determinadas coisas. Eu vou dar alguns exemplos à medida que eu for lendo, aí vai ficar mais fácil você compreender. Vamos lá então. Na página 1 está paginada essa apostila como sempre. No capítulo 1 diz assim Esquecimento de nomes próprios. As condições necessárias para se esquecer o nome quando o esquecimento é acompanhado de ilusão de memória podem ser resumidas da seguinte maneira. Certa predisposição para esquecer o nome. Um processo de supressão realizado um pouco antes. Possibilidade de estabelecer uma associação externa entre o nome em questão e o elemento previamente suprimido. Ele está dizendo que nem sempre o fato de você esquecer Nossa, eu fui naquele lugar. Como se chama aquele lugar? Nem sempre esse esquecimento é um problema com a sua memória. Pode ser que esse esquecimento seja uma ação do teu inconsciente que não quer lembrar aquele objeto, aquele nome, porque tem uma semelhança desagradável com algum fato ocorrido. É isso que ele está tentando nos trazer. Aí ele diz assim Em geral, podem se distinguir dois tipos principais de esquecimento. Primeiro, nos casos em que o próprio nome toca em algo desagradável e em segundo, aquele que se liga a outro nome. Então ele interpreta esses esquecimentos como se fosse, não uma falha mental, mas um elemento de algo reprimido no inconsciente. Tem ali na apostila, nos tópicos comentários, a explicação do que o autor quis dizer. Então é muito interessante você acompanhar essa apostila. Ali na página 2, ele fala sobre esquecimentos, lápis de escrita e lápis de leitura. Então você tende a ler errado, você tende... A Gestalt te explica que nós tendemos a completar uma informação que esteja errada e lemos como certa. O Freud, ele já diz que não é muito assim. Diz que nós lemos de acordo com o nosso inconsciente, com o que nós queremos ver. No capítulo 6, diz assim. Ocorre que, num imenso número de casos, é a predisposição do leitor que altera a leitura e introduz no texto algo que corresponde às suas expectativas. A pessoa inventa, a pessoa não consegue compreender a realidade porque ela é influenciada por esse inconsciente. Aí no capítulo 7, tem mais uma passagem. O esquecimento de impressões e intenções. No esquecimento, se produz uma certa seleção entre as impressões que nos são oferecidas. O mesmo entre os detalhes de cada impressão e experiência. E aí, é preciso eu lembrar você do seguinte. Nem sempre o que nós queremos lembrar, nós lembramos. E o que nós queremos esquecer, nós esquecemos. Se fosse assim, seria fácil. Imagine, por exemplo, você se depara com uma música que tem uma letra horrível e você não quer lembrar daquela letra da música. Ela vai ficar martelando na sua cabeça, às vezes, por mais de um ano, né? Tinha música que eu não queria ouvir, uma da caneta azul, eu não queria ouvir para não ficar aquela porcaria na minha cabeça. Eu não consigo simplesmente dizer eu não quero essa caneta azul na minha cabeça, essa bendita música, não sei do quê. Por outro lado, se você sentar e falar eu tenho uma prova a tal dia, preciso lembrar dessas informações. São justamente aquelas informações que desaparecem. Então, o Freud percebeu que existe um mecanismo psíquico que é responsável. Hora para lembrar, hora para esquecer algumas dessas informações. Por isso que o nosso consciente, ele não é autônomo. No exemplo que eu dei, já fica muito claro para você. Você consegue chegar e falar hoje eu só quero lembrar da prova de matemática que eu vou fazer, que eu preciso fazer. Eu não quero lembrar de mais nada. Passa mil coisas na sua cabeça, você vê alguém dançando, algum personagem ridículo, qualquer coisa passa na sua cabeça, menos aquela informação que você precisa naquele momento para se livrar daquela prova específica. Ou seja, nós não temos o controle consciente tal como nós pensamos que temos. Fica claro isso para você? Dá para entender o que o Freud está nos dizendo? Que o nosso consciente é uma minúscula parte, o nosso ego, por assim dizer, falando grosseiramente aqui, é uma minúscula parte em relação a todo o nosso ser. Nós não temos controle absoluto. Se você esquecer tudo que eu falei de Freud, é fundamental que você lembre disso, que o consciente é um apêndice, é uma menor parte que não tem tanto controle como nós pensamos. E ali ele fala a respeito de esquecer uma intenção, impressões. Eu vou dar uns exemplos primeiro da obra dele, da psicopatologia da vida cotidiana, e depois eu vou dar um exemplo para a vida de vocês, para ficar mais claro para você entender. Sabe quando o Freud fala assim, ele tinha um parente muito pobre, está lá no texto, eu estou comentando, ele tinha um parente muito pobre que precisava de ajuda financeira. E aí ele, como ele estava bem estabelecido já, depois de muitos anos trabalhando como médico, ah, eu vou enviar tantos mil marcos para você, não lembra quantia agora? E ele nunca lembrava de enviar essa quantia. Passava em frente ao banco e não lembrava de enviar. O que ele começou a analisar? Ele analisou que conscientemente, como ele era um bom ser humano, como ele queria ajudar o parente, conforme você queria ajudar um parente, você vê um parente necessitado, você quer ajudar. Conscientemente, a moral do Freud queria ajudar o parente. Só que o inconsciente estava sendo avarento. Lembra que eu falei que o inconsciente não é moral? Que o inconsciente age por desejos contra? Então, quais os conflitos que entraram na mente do Freud? De um lado, o Freud moral, civilizado, que é dominado pelo ego, que vê um parente passando necessidade, e que fala, eu, como sou parente, vou ajudar o fulano a melhorar essa situação financeira, não vai me custar nada. E, de outro lado, o inconsciente dele, o id, fazendo ele esquecer de mandar, afinal, ele ia tirar dinheiro do banco e estava dando lucro. Não é agradável para nenhum de nós tirar dinheiro, né? Por mais que você tenha lá seus milhões, quando alguém fala que quer dinheiro, você fica relutante. Ninguém gosta de se dispor de dar dinheiro, de pagar as coisas para o outro. Dá para entender o que seriam esses atos falhos? Então, na perspectiva do Freud, são aqueles desejos inconscientes que você não quer reconhecer. Lembra que eu citei, por exemplo, quando você está disputando um cargo importante, a pessoa está disputando com você, morre. Moralmente, você fica sentido, nossa, que dó do fulano, fulano morreu, porque nós somos civilizados, nós somos educados para ter esse amor cristão pelas pessoas. Só que a parte que não é educada, que é instintiva, que é animal, está comemorando com aquilo, né? Então, a vida é contradição. De uma parte, nós controlamos minimamente na consciência e a outra parte deseja o contrário. é essa parte que trabalha contra nossas ações. Vocês conseguem entender até onde eu estou chegando? Esses desejos contraditórios que impedem a atuação. O Freud só tinha que ir ao banco, sacar uma quantia X, enviar para o parente que está precisando, era uma doação, não era um empréstimo, e ele ia se ver livre do problema. Mas, teve um ato que impediu ele de fazer isso. Que ato que foi? a avareza do ID que impede a pessoa de gastar. Um ato quase extintivo. Caramba, para que você vai dar dinheiro? Então, é essa que é a psicopatologia da vida cotidiana. Bom, tem um caso também que o Freud cita na obra dele. Vocês já acompanham aqueles debates do Congresso Nacional de deputados que se xingam e se ofendem e chamam a vossa excelência a não sei o que? não são reuniões chatas de acompanhar? Tinha um presidente da Câmara, eu não lembro qual, mas é lá da Alemanha da época do Freud, tá? O que interessa é o exemplo aqui. Ele deveria dizer assim, o presidente é quem controla esse Congresso. É ele que declara aberta a sessão de votação e declara encerrada a sessão de votação. Então, quando todo mundo se reuniu num assunto polêmico, digamos, como se fosse a questão do aborto, hoje em dia, o presidente, como sabia que a reunião seria chata, como já imaginou, nossa, eu vou sofrer pra caramba pra mediar esses briguentos, essas pessoas chatas que vão debater. Ao invés dele dizer, eu declaro aberta a sessão de votação tal, ele diz, eu declaro fechada, encerrada, perdão, eu declaro encerrada a sessão de votação. O que que ele queria? De um lado, a parte consciente, no qual ele é presidente, ele é obrigado a abrir e encerrar a sessão. De outro lado, a parte inconsciente que dizia pra ele, nossa, cara, vai ser uma reunião chata pra baralho. Então, ele acabou saindo, trocando as palavras, trocou a palavra. você quer ver como você reconhece isso no dia a dia? Pense que você tá namorando e aí você marcou de ir com uma pessoa com namorada, namorada ou alguém importante, eu vou usar namorado porque fica mais fácil o exemplo, tá? Você marcou com essa pessoa de se encontrar seis e meia no espaço tal, daqui uma semana. Se a pessoa pegar e trabalhar, trabalhar, trabalhar e ela esqueceu de ir. Ela não foi. Seis e meia ela não lembrou de você. O que que você vai pensar dela? Se ela chegar e falar, amor, vamos usar esse termo, por que que você não foi seis e meia no nosso encontro? Ah, eu não lembrei que eu tinha marcado com você. Se ela não lembrou que tinha marcado, eu sinto dizer, mas ela não tem nenhuma intenção de levar você a sério. Tá indo pro encontro porque foi obrigada a ir. Se ela esqueceu de ir. Ela vai inventar alguma desculpa, ela vai mentir. Eu não fui às seis e meia porque o meu pai me mandou levar pra tal lugar. Então, se nisso, até você consegue perceber que existe uma intenção inconsciente por trás de não ir. Marcou, sei lá, o casal, o namorado, não quer fazer compra, a menina quer fazer compra. Vamos no shopping tal, tal dia. O cara vai lá e esquece a reunião. Por quê? Porque ele aceitou ir nesse shopping, porque ele tinha que agradar a namorada, mas no fundo ele não queria ir. Então, esses atos falhos, essas psicopatologias, elas refletem a nossa verdadeira intenção e por isso impede de fazermos algumas coisas, impede de mantermos um determinado compromisso. Outra questão, eu prometo fazer um trabalho voluntariado, só que na verdade eu não queria ir no trabalho voluntariado. A chance de dar alguma coisa errada é muito grande, porque eu mesmo vou me auto-sabotar. Eu posso querer perder a hora em um momento, eu posso, sei lá, mexer no carro de alguma forma que o carro estrague, dirigir de maneira errada, eu posso bater o carro antes de chegar. Tudo isso é como se fosse um mecanismo que vai sabotar a minha ida, porque eu me comprometi conscientemente, mas o meu inconsciente não quer fazer. Tranquilo? Deu pra associar? Pensa essa questão do relacionamento. Tá namorando? Se teu namorado falar bem assim pra você hoje, olha, eu esqueci de encontrar você. O que você vai falar com ele? Você esqueceu de mim? Então você não me ama. E o Freud vai reforçar a tua fala, realmente. Se a pessoa esqueceu um compromisso é porque você não ocupa o primeiro lugar na vida dela. Bom, avancemos, não quero causar nenhum atrito, foi só pra vocês entender um exemplo que é um tanto quanto mais teórico, né? E aqui dá pra analisar as mínimas coisas. A forma como você veste a sua roupa, a forma como que você fala, tudo isso é capaz de traduzir uma série de elementos. Ali na página 3, eu vou acelerar um pouco a apostila, e aí vocês conseguirão lendo ali a apostila, vocês conseguirão entender com o auxílio do vídeo. Na página 3 fala, sabe quando você vai fazer alguma coisa que você não quer fazer? Alguém te chama você pra ir em tal lugar e você fala, poxa, não quero ir. Aí você inventa aquela seguinte frase, então, eu tô com uma sensação ruim, eu tô com um mau pressentimento, eu tive não sei o que. o Freud diz que essas coisas, ele estudou e verificou que essas coisas que nós chamamos de mau pressentimento, sentimento ruim a respeito disso, nada mais é que o teu inconsciente dizendo que você não quer ir naquele lugar. Então, não é incomum acontecer alguma coisa errada. Ele cita exemplos de casos que ele estudou que o marido tava entrando na igreja pra casar e com mau pressentimento a respeito do casamento, achando que era uma informação sobrenatural. Nossa, eu tô sentindo alguma coisa ruim nesse casamento. E anos mais tarde ele largou. Não é que o marido foi avisado por um poder sobrenatural que alguma coisa ruim ia acontecer. É que lá no fundo existia um sentimento inconsciente de aversão para com a esposa que mais tarde iria aflorar e fazer o casamento ruim, fazer o casamento acabar. Então quando você tem uma má sensação, quando você tem um chamado mau pressentimento ali, entre aspas, nada mais é que uma informação inconsciente que você ainda não percebeu e que está tentando te dizer não faça tal coisa, você não quer verdadeiramente tal coisa. Certo? Não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos o que é essa psicopatologia essas sensações que o inconsciente tenta nos passar, que estão reprimidas, que nós não temos acesso e que revela muito de nossas verdadeiras vontades. O caso do relacionamento é o mais típico de tudo. A pessoa marca de ir num lugar e esquece de ir, porque no fundo ela não queria ir verdadeiramente. Sabe quando você faz um acordo você tem que fazer? Alguém fala pra você, olha, vai ter reunião da empresa a tal hora. Você vai? Vou. Ou então um convite que você não sabe falar não, quando você não sabe falar não. Vamos tal lugar na festa da Maria de 5 anos, e aí o cara tem a final da Champions para assistir e ele tem que ir lá na festa da Maria de 5 anos. A chance dele sabotar essa saída é muito grande. pode esquecer dessa festa da Maria, ele pode esquecer de comprar o presente, ele pode esquecer de abastecer o carro naquele dia, pode não trocar o pneu do carro que estava careca, não vai dar pra ir. Enfim, N coisas podem acontecer, são as falhas, os atos falhos, trocar nomes, dizer coisa que você não queria, quando falar eu declaro aberta, manifesta plenamente a vontade dele, ele não queria abrir sessão nenhuma, queria fechar aquela sessão, porque ia haver um tanto de gente brigando, e ele ia ter que separar essas brigas, ficar impedindo respeito, ordem não sei na onde, ordem no congresso, ele já pensou, quer saber, eu quero encerrar isso logo, então, através desses atos falhos, é possível você para educação, isso aí auxilia ainda mais nosso poder de observação, se você olhar uma criança, se você perceber os atos, as mãos, tudo que nós vemos na piscanase, é possível ser aplicado em pequena escala, nós não somos analistas, não seremos capazes de interpretar tudo, mas algumas informações, elas poderão vazar através desses atos falhos, dessas palavras, então, dá para prestar atenção nesses erros e aprender muito sobre o que uma criança está pensando realmente, tranquilo, ficou para a próxima aula, apostila aula 11, que eu lhes enviarei, farei mais um ou dois vídeos, e daí finalizarei Freud, e já abrirei o Meet para vocês quando quiserem.